Boa noite a todos, boa noite presidente, mesa, vereadores, presentes do plenário, quem nos acompanha em casa pela TV, internet ou rádio. Nós começamos essa nossa tribuna de hoje com as três primeiras fotos, porque nós estamos no abril azul. Minha cor preferida é azul, então novembro azul e abril também azul. Como o Roger mesmo mencionou, vamos falar um pouquinho sobre o abril azul. Abril é um dos meses que já tem campanha bem conhecida e estabelecida no mundo todo. O abril azul é voltado ao debate sobre o autismo, por causa do dia 2 de abril, que é o dia mundial de conscientização do autismo. Um estudo divulgado pela CDC, Center of Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revela que 1% da população mundial, uma criança a cada 100, nasce com o transtorno do espectro autista. Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo. Há alguns anos, a estimativa era de um caso para cada 500 crianças. Com isso, se estima-se que no Brasil existem 2 milhões de autistas, e o que torna a questão mais grave é o preconceito e a falta de tratamento adequado. As pesquisas ainda revelam que os meninos são mais afetados pelo transtorno do que as meninas. Nosso próximo assunto é o Sou o Brasil Ético. Como nós já falamos na sessão de 15 dias, há 15 dias, o Santuário Nacional de Aparecida tem como objetivo levar uma mensagem de fé e de esperança ao povo brasileiro. Por isso, em 2018, neste ano de eleições, lançou o projeto Eu Sou o Brasil Ético. E nós vamos agora assistir ao segundo vídeo desse projeto. Nós assistimos ao primeiro, e esse é o segundo vídeo do mesmo projeto. A insegurança e a criminalidade tomaram conta do nosso país. Falta policiamento, falta justiça. Mas e você? Está em dia com suas boas atitudes? Desvio de verba de merenda, falta de vagas, há alunos batendo em professores. Mas e a vida escolar do seu filho? Você acompanha de perto? Os hospitais estão precários, faltam médicos, material hospitalar. Mas e da sua própria saúde? Você cuida? Eu quero segurança. Eu quero saúde. Eu quero educação. A mudança deve começar por você. Eu Sou o Brasil Ético. Uma campanha. Santuário Nacional. Essa é uma campanha, então, do Santuário Nacional de Aparecida, da Igreja Católica, para movimentar o nosso Brasil nesse ano de eleição, fazer a gente pensar um pouquinho nos nossos próximos votos. Agora nós vamos para as principais atividades da primeira quinzena de março. Nós vamos fazer os primeiros 15 dias do mês de março de uma forma bem resumida. As primeiras duas fotos, lançamento do Centro de Referência da Mulher nos CRAS. A programação especial Agora é o Momento Mulheres que Transformam, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, foi aberta com o lançamento do programa CRM nos CRAS, no dia 1º, no Centro de Referência da Mulher. Próximo às três fotos, visita ao CR de Bueno de Andrade. Desculpa, Bueno de Andrada. Os funcionários e os alunos do CR, Eugênio Trovate, de Bueno de Andrada, têm enfrentado alguns problemas. Por isso, estivemos no local no dia 5 de março, para conversar com os servidores. Entre os problemas, no fundo da escola há uma grade para delimitar o espaço, e ao redor dela há terrenos sem cuidado, com mato alto, o que facilita a entrada de animais como cobras e escorpiões. As funcionárias relataram que encontrar esses animais é a coisa mais normal no CR. Como assim, produção? Próximas três fotos, visita à AEE. Junto ao vereador Roger Mendes e a convite da diretoria, visitamos na tarde do dia 7 de março, Associação de Atendimento Educacional Especializado, para tomar conhecimento da atual situação da entidade. Seu presidente, o professor Francisco da Silva Borba, relatou em detalhes o dia a dia do Centro de Educação Especial, que hoje atende 60 crianças com necessidades especiais. Próximas duas fotos, audiência pública PGV IPTU 2018, com o objetivo de ouvir e debater com a população as inconsistências e dificuldades encontradas no valor venal e no IPTU, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara recebeu diversos cidadãos em audiência pública, realizada na noite do dia 7 de março. Próximas três fotos, reunião em escola no Jardim dos Oitis. Há um ano aberto, a escola estadual Miriam Leopoldina Caramuru, de Castro Monteiro, tem sido alvo de vandalismo. Por esse motivo, estivemos, juntamente com a dirigente regional de ensino, Maria José Zácaro, policiais militares e vários secretários municipais, em uma reunião no dia 12 de março, a fim de discutir o que pode ser feito para solucionar a questão. Próximas duas fotos, palestra Direitos do Consumidor Bancário, feitos pela Escola do Legislativo. Muitas pessoas vão ao banco para fazer transações, abrir ou fechar contas, mas nem todas sabem quais seus direitos. Por esse motivo, nossa Escola do Legislativo organizou uma palestra sobre os direitos do consumidor bancário, que ocorreu no plenarinho no dia 15 de março. O encontro foi aberto ao público e abordou os direitos do consumidor e contratos bancários mais comuns, ministrado pelo advogado Tiago Martins Romano, vice-presidente da OAB de Araraquara. Próximas três fotos, reunião com a coordenadora da Agricultura. No dia 28 de fevereiro, em visita ao CR do Água Branca, tomamos conhecimento de um terreno enorme, atrás da creche, que poderia ser melhor aproveitado. Uma das ideias foi a implantação de uma horta comunitária no amplo espaço, buscando uma forma de aplicação do projeto. Nos reunimos, então, no dia 15 de março, com a coordenadora da Agricultura do município, Silvani Silva. Com as dicas e com a ajuda da coordenadora, vamos tentar construir este projeto com a comunidade. A nossa foto de reflexão de hoje, eu vou só falar um pouquinho antes dela, é o seguinte, o Papa Francisco lançou um novo livro no dia 20 de março, em todo o mundo, foi um lançamento mundial, obviamente, em todo o mundo mundial, e o Papa Francisco fez um alerta aos jovens para nunca se acostumarem com a corrupção, porque sempre haverá esperança para aqueles que não foram e não forem corrompidos. Eis a frase do Papa. Os jovens não devem aceitar a corrupção como se fosse um pecado como os outros. Nunca devem se acostumar à corrupção, porque aquilo que deixamos passar hoje, amanhã ocorrerá de novo, até que façamos disso um hábito e também nós nos transformemos em uma engrenagem indispensável. Papa Francisco. Os contatos do nosso gabinete, a última foto. Nosso gabinete fica na sala 3 da Câmara Municipal, nosso Facebook oficial, barra Rafael de Ângeli, telefone fixo 33010608, e o WhatsApp 981224997. Você que nos acompanha em casa e não tem como vir até o gabinete, pode mandar mensagem para esse WhatsApp, que a gente responde, a gente entra em contato. Se possível, mande fotos também dos problemas que você tem, que nós encaminharemos as demandas necessárias ao Executivo. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Que Deus os abençoe.